O que é o Ceará? Fui da Pastoral da Juventude, atuei no movimento estudantil, política para mim se faz coletivamente, sou de esquerda, luto pela diversidade sexual, faço parte do movimento sindical, fui candidato a vereador e a deputado estadual pelo PSOL. Nossa caminhada é feita de sonhos, lutas e sentimentos. Sou Ailton Lopes, candidato a governador do Ceará. É Pessoal, é Pessoal, no calor desse abraço é que eu vou. É Pessoal, decendei, perci ter um lutador. Olá, sou Ailton Lopes, sou professor e bancário, mas acima de tudo sou um lutador social. Estou candidato ao governo do Estado. A política para nós não se resume a um período de apenas três meses a cada dois anos. A política para nós se faz no coletivo, todos os dias, na luta por direitos e transformação social. Por isso, nossa candidatura quer ser a expressão das lutas populares, dos sonhos e da indignação de homens e mulheres que lutam por uma sociedade justa e igualitária. O voto é muito pouco. Nós estamos chamando você a lutar conosco. Não serão as promessas nem o dinheiro da velha política. É o povo organizado que transforma a sociedade. Vamos juntos com o Vinícius Governador. Filho de agricultores, Eunício Oliveira é sertanejo de Lavras da Mangabeira. Quando criança, seu pai lhe dizia, quem tem vontade já tem metade. A vontade, ele teve. Ainda jovem, foi estudar e trabalhar em Fortaleza. Morou na casa do estudante, formou-se em administração e fez uma carreira de sucesso como empregado e empregador. Só depois de casado, pai de quatro filhos e já realizado na vida profissional, foi que Eunício decidiu entrar para a vida pública. Eleito três vezes deputado federal, foi o ministro das comunicações do governo Lula e o senador mais votado da história do Ceará. Presidiu a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, por onde passam todas as leis. Uma delas ficou conhecida como a Lei Eunício Oliveira, que permitiu a mais de 600 mil agricultores renegociarem as suas dívidas. Por leis como essa, foi reconhecido como o melhor e mais produtivo senador do Brasil. Agora, Eunício é candidato a governador. Com sua capacidade e experiência, e junto com a população, vai escolher melhor as prioridades para fazer um Ceará de todos. Eu quero me dirigir a você, nesse início do nosso programa, ao lado da minha família, que é sempre a minha fonte maior de inspiração e de motivação em todos os momentos. Faço questão de reafirmar a você a minha disposição de fazer uma campanha limpa, sem agressões, dedicada à apresentação de propostas. Eu compreendo que a campanha eleitoral deve servir para que os eleitores conheçam melhor os candidatos e possam comparar o que eles já fizeram na vida pública, as ideias que apresentaram e as condições que reúnem para transformar os seus projetos em realidade. Ando muito por esse estado, ouvindo as pessoas. Sei o quanto as famílias estão preocupadas com o aumento da violência, com o mau atendimento dos civis de saúde e tantos outros problemas. Sou candidato a governador porque tenho a convicção de que o Ceará pode ser um lugar mais justo e muito melhor para se viver. Eu venho aqui para lhe oferecer a minha disposição para o trabalho, para colocar a seu serviço tudo o que aprendi. Venho aqui com a minha paixão pelo Ceará, a minha vontade de fazer a coisa certa. Venho com a disposição para ouvir, porque eu acredito que quem sabe ouvir acerta muito mais. E venho lhe pedir, com muita humildade, a sua confiança e o seu voto. Juntos. Palavra que mesmo sozinha, carrega muitos significados. Como a palavra juntos, vem solidariedade. Juntos. Formamos um time e a sua torcida. Juntos. É sinônimo de união. Juntos, levamos amparo, descobrimos coisas. Mudamos as coisas. Se muitas mãos se unirem, o lugar onde vivemos pode ser transformado. Um Ceará mais justo pode surgir da união. Da vontade. Com a capacidade. Da esperança. Com a ação. Da experiência. Com a competência. Vamos juntos ouvir mais, para fazer escolhas que sejam boas para a maioria. Vamos planejar para acertar mais, sem desperdícios. Vamos chegar junto das pessoas, para fazer um Ceará de todos. Vamos juntos. Estou nessa caminhada junto com o Taço, candidato a senador, e com o meu vice, Roberto Pessoa. Vamos fazer um governo que chegue junto das pessoas. Acompanhe. Veja nossos programas. Conheça nosso site. Ouvir sua opinião é muito importante para nós. Vamos juntos fazer um Ceará de todos. É 15. Algumas propostas do Eunício para fazer um Ceará de todos. Juntos pela vida. Rede solidária para o tratamento e recuperação dos dependentes químicos. Remédio em casa. Para quem tem doenças crônicas, os primeiros a receber serão os hipertensos e diabéticos. Ampliação do raio. O batalhão vai chegar ao interior. Ao todo serão 100 equipes em todo o estado. Viva o trabalho. Para dar mais força a quem trabalha por conta própria. Programa Gira Mundo. Alunos da Escola Pública do Estado vão estudar no exterior. É 15. Com a cabeça no futuro, os pés da nossa tradição. Vai fazer mais e melhor o fim do a população. Competência controlada, melhorando o nosso estado. É o início no governo e o daço no Senado. É, 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 é. Conheço o trabalho do Eunício como empreendedor, deputado federal, ministro, senador. Com o Eunício no governo, o Ceará vai viver um novo ciclo de desenvolvimento. Vamos juntos, vamos lá. O Eunício é 15, vamos lá. É a força da gente que faz a vida melhorar. Para trazer oportunidade, mais emprego e produção. É bom contar com quem sabe, tem respeito da nação. Melhorar a saúde, segurança e educação. É preciso o curso firme e trabalho com paixão. Veja muito mais no site eunício.com.br. E vamos juntos! Homenagem da coligação Ceará de todos a um grande brasileiro, Eduardo Campos. Meus amigos e amigas, como candidata a governadora do nosso estado, como vice-presidente do PSB do Ceará e também como amiga, não poderia deixar de prestar, nesse meu primeiro programa eleitoral, uma homenagem a esse homem extraordinário que foi Eduardo Campos. Líder nacional de nosso partido, uma das mais expressivas e promissoras lideranças do Brasil. Uma fatalidade interrompeu brutalmente a sua vida, mas não interrompeu o sonho que acalentava de avançarmos na construção de um país socialmente mais justo, economicamente mais próspero e politicamente mais decente. Seu sonho é o nosso sonho. Nós, seus companheiros e correligionários, ao lado de Marina Silva e do povo brasileiro, não desistiremos do Brasil. A você, Eduardo, com todo o nosso carinho e respeito. Quem nasceu para escrever o seu nome na história, ao nascer já traz a sina de conquistar a vitória e o tempo não apaga o seu nome da memória. Eduardo Campos foi um político verdadeiro, neto de Miguel Arraes, um cearense altaneiro, que o preparou para servir a esse povo brasileiro. Ele já se deputado, foi ministro da nação, depois foi governador com garra e disposição, deixou o governo com 90% de aprovação. Pai de família político, cidadão e humanista, o mais humilde ocupava o topo da sua lista e Campos galgava o posto de verdadeiro estadista. Tinha carisma, coragem e em Deus a sua crença e ideias inovadoras e uma alegria intensa, o Brasil perdeu um líder de capacidade imensa. Sonhou com um país mais justo, mais forte economicamente, em que a classe política se mostrasse mais decente e no coração do povo deixou plantada a semente. Seu projeto com Marina foi feito de bom traçado. Eduardo falou bem em um momento inspirado, disse não vamos desistir do Brasil, meu povo amado. Obrigada, Eduardo. Que Deus o tenha em seus braços e conforte sua família. Começa agora o programa Camilo Governador. Peço licença para entrar em suas casas e me apresentar. Sou Camilo, candidato a governador, com o apoio do governador Cid Gomes, da presidenta Dilma e do ex-presidente Lula, para fazer o nosso Ceará seguir avançando cada vez mais e para melhorar o que não está funcionando e para iniciar novos projetos e programas. Camilo Santana nasceu no Crato. É o terceiro dos quatro filhos de Eudoro e Hermengarda. É agrônomo e mestre em desenvolvimento e meio ambiente pela UFC. Servidor público federal por concurso, foi superintendente adjunto do IBAMA no Ceará. Camilo tem 46 anos. É casado com a pedagoga Onélia Leite e tem dois filhos, Pedro e Luísa. Mas acabei em 2006 me envolvendo na eleição do Cid. Depois da eleição, para mim uma surpresa, o Cid me convidou para fazer parte da equipe dele. Em 2007, Camilo se tornou secretário do desenvolvimento agrário, levando água, sementes, linhas de crédito, equipamentos, assistência técnica e garantia safra para milhares de produtores rurais. Desde quando Camilo Santana aderiu ao projeto garantia safra, a coisa sempre melhorou para a gente. A gente tem aquela certeza que quando perde por chuva ou por sol, a gente recebe o garantia safra. O agricultor vê hoje no Camilo, no secretário Camilo, como uma pessoa que conseguiu cumprir com seus compromissos e que melhorou muito a qualidade de vida do agricultor familiar na zona rural. Camilo iniciou o maior programa de regularização de terras do Brasil, que já entregou o papel da terra a mais de 67 mil agricultores cearenses. Hoje a gente fica despreocupadamente que o documento da gente existe, estamos reconhecidos, temos acesso a qualquer um crédito. O Camilo é um rapaz talentoso, sério, competente e, mais que tudo, o Camilo ama verdadeiramente a população mais pobre. Filiado ao Partido dos Trabalhadores há 12 anos, Camilo foi o deputado estadual mais votado do Ceará em 2010, com mais de 130 mil votos. Você vê no Camilo o quanto ele é admirado, exatamente pela forma do tratar, pela forma respeitosa que mantém com as pessoas. Em 2011, no segundo governo CID, assumiu a Secretaria das Cidades. Tocou grandes projetos urbanos e ambientais, como o Maranguapinho, e impulsionou no Ceará, em parceria com a presidenta Dilma, o programa Minha Casa Minha Vida. Eu já tinha sofrido muito, morado nos matos, matos da rampa. Aí pronto, eu já estou muito feliz, acho que eu estou rica hoje. O Camilo é alguém muito jovem, mas que já juntou oito anos de experiência administrativa. Quatro tomando conta dos problemas do campo, do interior do estado do Ceará, e outros quatro tomando conta dos problemas das cidades do estado do Ceará. 29 de junho de 2014, num dia de festa, 18 partidos e milhares de pessoas se reuniram em Fortaleza e consagraram o nome de Camilo como candidato a governador. Emocionado, Camilo disse... Eu sei dessa responsabilidade, mas se Deus lhe permitir nos eliminar, se o povo do Ceará desejar, nós vamos para a luta para continuar esse Ceará de desenvolvimento, de crescimento e de oportunidade para todos. Foi com muita honra e também com sentimento de responsabilidade que eu recebi do Camilo esse convite para ser candidata a vice-governadora do estado do Ceará. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto, desde o primeiro dia do governo, do governador Cid Gomes, tocando projetos e programas que estão transformando o Ceará e melhorando a vida das pessoas. E estamos agora juntos, unidos, nesse novo grande desafio. E a nossa missão é fazer o Ceará seguir avançando, crescendo, se desenvolvendo, gerando oportunidades com novos projetos para melhorar cada vez mais a vida do povo cearense. Camilo é jovem, tem disposição e compromisso com os mais sofridos. Foi o secretário que cuidou do campo e das cidades do meu governo. Provou que sabe ouvir e administrar. Na Secretaria do Desenvolvimento Agrário, Camilo Santana promoveu o maior programa de regularização de terras do Brasil. Já entregou o papel da terra para mais de 67 mil pequenos agricultores de todo o Ceará. Só aqui em Có, na região centro-sul, 5 mil famílias receberam o título da terra. Camilo Santana, na Secretaria de Cidades, botou para funcionar no Ceará o programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com o governo Dilma. Em três anos, mais de 11 mil casas e apartamentos foram entregues em várias regiões do estado. E outras 47 mil e 600 já estão garantidas. Camilo Santana mudou a história de quem vive no semiárido cearense. Trouxe para o interior água, luz, trabalho, renda para os pequenos produtores e garantia safra para 341 mil agricultores familiares em todo o estado. Camilo, como secretário das cidades, cuidou da capital e do interior. Construiu moradia segura, urbanizou áreas de risco. Camilo Santana, em parceria com organizações sociais e não governamentais, levou água para milhares de famílias de pequenos produtores rurais. Foram instaladas e construídas 117 mil e 500 cisternas e 1.200 caixas d'água que garantem água de beber e produzir para mais de um milhão de pessoas em vários municípios do Ceará. Aqui na região do Caliri, na zona rural de Brejo Santo, no sítio Vieira, este pequeno produtor agora tem água potável saindo da torneira. Água para beber, cozinhar e ter mais saúde. Camilo, na secretaria das cidades, conseguiu recursos para estender por mais 20 quilômetros o projeto original do Maranguapinho. Com isso, mais 5.500 famílias que viviam nas áreas de risco vão ter moradia de qualidade e segura. Camilo fez avançar o projeto Maranguapinho, entregou mais de 2 mil casas e apartamentos, beneficiou mais de 10 mil pessoas. Camilo concluiu também a barragem do Maranguapinho. Para 20 mil famílias que vivem aqui, as enchentes são coisa do passado. Na secretaria do desenvolvimento agrário, Camila entregou mais de 300 tratores para pequenos produtores rurais organizados em associações e facilitou o trabalho de 25 mil agricultores familiares em várias regiões do Ceará. Aqui em Quixadá, no sertão central, Camilo entregou 9 tratores. A produção aumentou e a renda da colheita também. Em pouco tempo, Camilo fez muito em várias cidades do Ceará. Nos próximos programas, vou mostrar aqui as minhas propostas para fazer o Ceará seguir crescendo, corrigindo o que não está funcionando, mantendo o que está bom e apresentando novos projetos para melhorar a vida dos cearenses em todo o Estado. A natureza segue sempre o seu caminho Ela vai para trás Uma nova flor, um novo passarinho Uma nova história ela sempre faz Muita coisa boa já aconteceu E a gente junto vai se renovando Passo a passo, de pé em pé, seguindo em frente Pra seguir mudando Passo a passo, de pé em pé, seguindo em frente Pra seguir mudando Pra cada vez ficar melhor Pra não deixar de acreditar É uma nova estação chegando Vai florindo tudo, tomando seu lugar Um novo tempo tá se anunciando Uma novidade agora vai chegar É com o Camilo que eu vou Eu vou, eu vou Camilo pra governador Eu vou, eu vou Com Lula, Dilma, Silicíde É o povo que decide É com ele que eu vou Eu vou É com o Camilo que eu vou Eu vou, eu vou Camilo pra governador Ele é sério, experiente É um cara competente Camilo, governador Pro Ceará seguir mudando Camilo tá chegando Pra ser governador Camilo, governador Como professor, quero ser deputado Para lutar por melhor remuneração Planos de cargos e carreiras E formação para meus colegas professores Educação de qualidade Se faz com profissionais valorizados Porque educar é preciso Estou com Camilo, Mauro e Dilma Arthur Bruno, 13222 Sou médico há 30 anos E estou na vida pública há 26 em defesa da saúde Como líder do governo Relatei os projetos de interesse do Estado E atendi as demandas de nossos servidores Com Mauro, Camilo e Dilma Doutor Sarto, 9789 Olá, eu sou Dedé Teixeira, 13200 Deputado estadual e 3 vezes prefeito de Capuí Assim atuamos em defesa dos trabalhadores Dos avanços nas políticas públicas Por cotas para estudantes de escolas públicas Nas universidades estaduais Com Camilo, Mauro e Dilma Dedé Teixeira, 13200 Como secretário, aprendi mais de 15 mil armas de fogo E mais de 6 mil envolvidos com o tráfico E a maioria continua livre Criminosos, homicídios perigosos Estão em liberdade por serem menores de idade Contra a impunidade Coronel Bezerra, 90-090 Deputado estadual com Camilo, Mauro e Dilma Olá, as distorções da política Afastam o povo das eleições Mas não é verdade que todos são iguais Há políticos que são vocacionados para a vida pública E fazem a diferença no parlamento e nos governos Eu sou Guilherme, vereador de Fortaleza E candidato a deputado estadual Pela primeira vez com Camilo, Mauro e Dilma Meu número é 13234 E o seu voto muda a política Cearenses, vou continuar a luta pelo turismo E a micro e pequena empresa Defendo os setores da indústria, comércio e serviços Acredito em um jeito novo de fazer política com a juventude Para estadual, pode Sérgio Aguiar 90-888 Com Mauro, Camilo e Dilma Nosso mandato é de todas as lutas Para seguir mudando e avançar nos direitos das mulheres Da juventude, do povo trabalhador Peço seu voto Raquel Marques 13456 Com a força do povo Estou com Camilo, Mauro e Dilma Minha gente, pela redução da maioridade penal Revisão do estatuto do termamento Diminuição imediata da violência Melhoria para os irmãos do campo, da cidade e do sertão Vote 90-124 Deputado Duquinha Você conhece e confia Com Camilo, Mauro e Dilma Estamos perdendo a guerra contra o craque Temos que fortalecer a presença das igrejas No atendimento às vítimas das drogas Eu sou Gelson Ferraz O seu deputado estadual 10-1-2-3 Com Camilo, Mauro e Dilma Quer mudança de verdade? Venha renovar com qualidade Por um mandato participativo em defesa das mulheres e da juventude Com Mauro, Camilo e Dilma Vote Larissa Gaspar 9777 Vou trabalhar pela abertura de novas escolas de tempo integral Em defesa da família e dos valores cristãos Peço seu voto Professor Teodoro 55055 Estou com Camilo, Mauro e Dilma Sou professor Pinheiro Estou aqui para agradecer aos eleitores que confiaram em mim e me conduziram à Assembleia Legislativa Durante meu mandato, trabalhei em defesa das minorias, como quilombolas e indígenas Estou com Camilo, Mauro e Dilma Professor Pinheiro, 13125 O povo brasileiro não confia mais nos punidos Nunes 431 Sou seu amigo Com Camilo e Mauro Eu, Valdeque Vasconcelos Estou candidato a deputada estadual com o número 14333 Vote 14333 A voz do povo na Assembleia Legislativa Com Camilo e Mauro Candidato a deputada estadual Desidoro 91711 Com Mauro e Camilo Sou Valtinho Candidato a deputada estadual 31456 Lutando pelo esporte Venceremos as drogas Com Camilo e Mauro Deixe sua marca Vote professor Magno Saia da mesmice Meu número é 43333 Deputado estadual Com Camilo e Mauro Sou doutor Santana Candidato a deputado estadual Com o número 1311 Peço seu apoio para representá-lo na Assembleia Legislativa E lutar por saúde, educação e segurança Doutor Santana Deputado estadual 1311 Com Camilo, Mauro e Dilma Sou agricultor Dirigente sindical E fui presidente da FETRA-S Agora quero ser deputado estadual Para lutar por políticas públicas E igualdade social Para homens e mulheres do campo e da cidade Vote Moisés Braz 13333 Estou com Camilo, Mauro e Dilma Defendo a política dos recursos ríos Hoje os ações gamileira em MISI Atendem Itapipoca, Trairi, Tururu, Miraima e Amontada Defendo ainda a criação da Agência de Desenvolvimento Local e Regional Mais emprego e renda Edizo Pacheco, 9600 Com Camilo, Mauro e Dilma Olá meu Ceará Sou Valéria Mendonça Servidora pública Conto com seu voto para continuar na luta pela saúde E no combate ao câncer Especialmente ao câncer de mama Quero lhe representar e fazer a diferença Valéria Mendonça já faz E como deputada vai fazer muito mais Valéria Mendonça 13300 A candidata da saúde pública Com Dilma, Camilo e Mauro Sou Evaldo Costa O chocolatinho Você me conhece do rádio e da TV O nosso desafio agora é ser o seu representante na Assembleia Legislativa Para deputado estadual Vote Evaldo Costa 10190 Com Camilo, Mauro e Dilma Respeito É a cura para o preconceito O Ceará precisa ter o seu representante LGBT Tiago Costa 43113 Com Camilo e Mauro Sou Pacífico, deputado estadual Com o número 36789 Para deputado estadual Cláudio Gomes Pissi Número 36136 Eu sou Danilo Miranda Para deputado estadual 36341 Meu nome é Ciscândido 36953 Para deputado estadual Marcelino Pena 36890 Rogério Moraes 36544 Peço seu voto Maia Gasson 36012 Deputado estadual Conto com você, companheiro Doutor Maurício Bezerra 36140 Sou pela saúde Estamos com Camilo e Mauro Para a gente ter um Ceará de todos Com prioridades certas Escolhidas em conjunto com a população É importante contar com uma bancada de deputados Comprometida com um novo modelo de gestão Para isso, é importante que você escolha Para deputado um candidato dessa coligação Um dos projetos que aprovei como deputado Foi a criação de um fundo de combate às drogas Preciso do seu voto Para continuar essa luta Ao lado de Eunice Taço Apoiando a Rede Juntos pela Vida Que vai resgatar as vítimas do crime Sou Carlomano Marques Candidato a deputado estadual pelo PMDB Com o número 15150 Faço aqui um sincero e afetuoso apelo A todos os cearenses Aos que assistem a TV Assembleia Em particular aos fortalezenses E em especial ao povo da Pacatuba Que viabilize minha eleição Para que possamos Ao lado de Eunice e Taço Construirmos um Ceará de todos Depois de cinco mandatos com o vereador Coloco meu nome à disposição do meu Estado Fiz muito por Fortaleza Com sua ajuda quero fazer pelo Ceará Sou Walter Cavalcante 15.640 Deputado estadual Para governador Eunice 15 E para senador Taço 456 Amigos e amigas de todo o Ceará E em especial de Minha Calcaia Na Assembleia Legislativa Quero ser mais uma vez A sua representante Na busca por nossos direitos Meu compromisso É lutar diariamente Para que nossas comunidades Construam suas vidas Com segurança Qualidade Lazer e paz Conto com seu voto Inês Arruda 15.999 Sou Leonardo Araújo Advogado militante E candidato a deputado estadual Pelo PMDB Com o número 15.151 Precisamos renovar a política do Estado Com responsabilidade Coragem e determinação Contaço 456 E Eunício 15 Cearenses Se você pensa em dar um bom futuro Para seu Estado Embarque nesse trem Da mudança do Ceará De gente simples e competente Mas para essa mudança acontecer Precisa do seu voto Eleitor do Ceará Colega corredor de nós Com o peso do IFCE E com o terreno do Matisse De Baturité Vote Aurélio Oliveira Deputado estadual 15.000 O povo cearense está cansado De promessas sem resultados Não se resolve o problema da segurança Somente com viaturas e prédios bonitos Precisamos de coragem e inteligência Para acabar com essa onda de violência E devolver o Ceará ao nosso povo Pela renovação da política cearense Peço seu voto Para a deputada estadual Capitão Wagner 22.190 Eunício 15 Taço 456 Sou João Jaime Deputado estadual Represento você cearense Que tem sede de mudança Que cansou dessa gestão De prioridade investida E abandonou o homem do campo Falta água no sertão E a maior obra hídrica no estado É um aquário Desse governo ditatorial Comandado por uma oligarquia familiar Por um Ceará levado a sério Vote João Jaime 25.000 Ofereço-lhes o meu trabalho Com humildade E os olhos sempre voltados Para o seu bem-estar O ser humano em primeiro lugar Esta é uma entre todas as outras razões De solicitar o seu voto Sou Théo Menezes Deputado estadual Com o número 25333 Construir aquário Enquanto o povo do sertão morre de sede É desumano Maquiar delegacias Pagar mal a polícia E não dar segurança A população É um ato desonesto Imoral Vamos mudar Vote Vani Ferreira Deputado estadual 25.677 Eunício 15 Tássio 456 Peço o seu voto Para criar a lei Do Estado maior Da segurança pública E acabar com a interferência Do governo Na gestão policial Sou Tomás Figueiredo, 45-145, por uma política que lhe diga respeito. Caros amigos, no seu governo, Tasso me propôs um desafio, o da agricultura irrigada. O trabalho gerou frutos e empregos no sertão, com a produção de rosas, melão e banana. O Ceará tem novos desafios, como o fortalecimento do empreendedorismo e a educação pública integral e de qualidade. E por isso, me lanço a deputado estadual. Há mais de 20 anos, atuo na área de defesa dos direitos fundamentais do cidadão. No Ceará, sempre que alguém necessita de um leito de UTI ou de um medicamento muito caro, ou mesmo de uma cirurgia, eu cobro juridicamente e garanto esse direito. Aécio 45, Tasso 456, Eunício 15. Canindé é o santuário franciscano mais visitado do Brasil. O segundo maior do mundo, recebendo anualmente mais de 2 milhões de romeiros. É o polo regional de 8 municípios com mais de 100 mil eleitores. Chegou a hora de elegermos o deputado estadual da região, alemão, com Mauro, Camilo e Dilma. Apresento minha experiência para combater a violência que se instalou no Ceará e lutarei por ação de prevenção imediata, baseada na educação de qualidade, através de uma segurança pública adequada para coibir a prática de crime. É evânio 1190, com Mauro, Camilo e Dilma. Mais oportunidade para a juventude e mais inclusão social. Sou Luciano Rosa, candidato a deputado estadual, com o número 11456. Pindoretama, Cascavel, Fortaleza e Ceará. Conto com o seu voto para renovar com Mauro, Camilo e Dilma. Caro eleitor, coloco meu nome à disposição da população, para ser avaliado e votado. Peço também o apoio dos meus companheiros vigilantes, para que juntos possamos fortalecer nossa categoria, que é tão numerosa, mas tão desvalorizada. Vamos nos unir. No dia 5, vote 11444. Dênis Vigilante, com Mauro, Camilo e Dilma. Alô, amigo e amiga. Agora, como deputado estadual, peço a vocês uma oportunidade para lutar pelos mais carentes, pelo atendimento mais digno e de qualidade na área da saúde. Meu número é 7789. Johnny Monteiro, com você no Ceará inteiro, com Camilo e Mauro. Alô, meus irmãos. Sou Yuri Guerra, 33333. Venho com um novo jeito de fazer política, defendendo os centros culturais, o esporte no Ceará. Implantação de casas de recuperação, mais saúde e segurança. Se você é guerreiro, Yuri Guerra, com Camilo e Mauro. É pessoal. O Ceará precisa de oposição. Eu sou Renato Roseno, candidato a deputado estadual 50500. Por uma nova política ser construída em Canidé, Vânia Vasconcelos 50999. Não a criminalização da juventude e suas lutas. Direitos humanos para todos. João Alfredo, 50 050. Por moradia digna, fortalecer o Programa Saúde da Família, Conceição Santos, 50 021. Por recurso para pontos de cultura e apoio à Associação de Proteção e Defesa dos Animais, voto José Márcio, 50 200. Somos a juventude, a força de Aquiraz. Joaquim Paiva, 50 888. A luta é o que nos volta. Quem nasceu para escrever o seu nome na história, ao nascer já traz a sina de conquistar a vitória e o tempo não apaga o seu nome da memória. Eduardo Campos foi um político verdadeiro. Neto de Miguel Arraes, um cearense altaneiro, que o preparou para servir a esse povo brasileiro. Elegeu-se deputado, foi ministro da nação, depois foi governador com garra e disposição. Deixou o governo com 90% de aprovação. Pai de família político, cidadão e humanista, o mais humilde ocupava o topo da sua lista e Campos galgava o posto de verdadeiro estadista. Tinha carisma, coragem e em Deus a sua crença, ideias inovadoras e uma alegria intensa, o Brasil perdeu um líder de capacidade imensa. Sonhou com o país mais justo, mais forte economicamente e em que a classe política se mostrasse mais decente e no coração do povo deixou plantada a semente. Seu projeto com Marina foi feito de bom traçado. Eduardo falou bem em um momento inspirado, disse não vamos desistir do Brasil, meu povo amado. Se você se sentiu enganado pelas pesquisas eleitorais para a prefeitura de Fortaleza, não se deixe enganar novamente com o boato de que já estou eleito. Só estarei eleito com o seu voto na urna. Preciso de você. Heitor Ferrer, 12.350. A região de Itapipoca poderá ter um deputado estadual. Só depende de você. Preciso de uma oportunidade para realizar na nossa região e no Ceará o que já fiz na educação. Geraldinho Azevedo, 12.789. É com a experiência acumulada na gestão pública e esportiva que iremos trabalhar para reduzirmos as desigualdades sociais através da geração de emprego e tendo o esporte como ferramenta de inclusão social. Venha jogar junto conosco. Vote Evandro Leitão, 12.000. Alô amigos, aqui fala Ferreira Aragão. Você me conhece. Escreveu no Leu, cartão comeu. Do pescoço para baixo é canela. Preciso do voto de todo o estado do Ceará. Ferreira Aragão, deputado estadual. 12.999. Trabalharemos pela integração das instituições públicas em favor das famílias cearenses. Por mais qualificação profissional e emprego, precisamos focar na valorização do ser humano e da vida. Sou Felipe Mota com o número 23999. Sou Zé Vitão, duas vezes vereador em São Paulo. Sempre lutei pela área social e assim continuarei. Zé Vitão, 19123. Com Tassi e Eunice, mudaremos o Ceará. Vote em quem você conhece e confia. 27022. 27022. Vote em quem é 100% ficha limpa. LIA Guiá, 27022. Roque Nogueira, candidato a deputado estadual com o número 51151. Do sertão ao litoral, sou filho de Kixaramubim e represento o sertão central. Fortalecer as políticas públicas em prol da educação, agricultura e do social. Com Camilo e Mauro. Como secretário de Estado, trabalhamos com empenho e seriedade. Levaremos para a Assembleia a mesma dedicação em defesa dos interesses do Cariri e das demais regiões do interior e na luta por uma política de segurança justa e eficiente. André Barreto, deputado estadual, 28888. Com Mauro e Camilo. Lisiane Viana, com a força da mulher, por mais políticas públicas de acesso a água, saúde, segurança, educação e moradia digna para todos. Vote Lisiane Viana, 54444, com Camilo e Mauro. Sua missionária Cristiane Eleutério, candidata a deputado estadual pelo PSC número 2077. Lutarei pelos valores da família cristã. Quem crer faz acontecer. Creia você também. Agora é a vez do povo. Em defesa da família e por um Ceará com menos violência, para deputado estadual, vote Marcelo Wagner, 20120. Não esqueça, 20120 na cabeça. Professores, professoras, alunos e pais de aluno, temos o dever de mudar essa política. Professor, votem professor. Sérgio Ângelo, 2500, o estadual da educação. Agora chegou a nossa vez. É tempo de renovar e fazer a diferença. Vote doutor Marcos, número 2888. Fortalecer as entidades sociais. Geração de emprego e renda. Melhoria do transporte público do Estado. Professor Tulio Alanda, 2789. Música 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 Começa agora o programa de Mauro Filho, senador. Com Camilo Governador e Dilma Presidenta. Mauro para o bem do Ceará, porque ser feliz é nosso direito. E com Camilo vai continuar, no caminho certo de quem faz defeito. Mauro é um homem preparado. É um homem que se preparou no parlamento e no executivo para ser um senador capaz de entender e discutir no Senado Federal os graves problemas do Brasil e ao mesmo tempo de lutar pelo que é interesse do Estado do Ceará e do Nordeste brasileiro. Trabalhando com Ciro e com Cid Fez tudo certo, mostrou do que é capaz O secretário competente O Mauro é uma pessoa que tem muito conhecimento de administração pública em todos os níveis, municipal, estadual e federal. E eu não tenho dúvida em dizer que não anunciará ninguém tão preparado para ocupar uma função como o senador da República que tem o conhecimento que tem o conhecimento, a experiência que o Mauro tem. Novas ideias e experiência Mauro no Senado vai ser bom demais Mauro Filho, ele não entra numa questão sem que trate essa questão com muita profundidade, com muito conhecimento. É uma pessoa realmente muito pé no chão mas ele procura aprofundar-se nas questões para tomar a decisão correta. Mauro Filho une muito bem a condição de técnico com o grande político que ele aprendeu a ser. Vote 900 Vote 900 Vote 900 Senador do Ceará 900 O 9-0-0 Tanto faz O que eu quero é ver Mauro ganhar Mauro Filho é inquestionavelmente um homem preparado para ocupar uma cadeira no Senado. Ele tem conhecimento acadêmico, tem conhecimento prático e é comprometido com as boas causas do Estado do Ceará. É a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. É Mauro Filho o senador. É o nosso senador que apoia a Dilma e que Dilma apoia Mauro Filho. O senador de Lula e de Dilma sabe onde ir e onde procurar Em Brasília vai nos defender E nessa luta muito bem vai nos representar Ele é extremamente imaginoso. Você tem essas milíndres do financiamento e muita confusão e ele imediatamente descobre uma solução original, imaginosa que produz efeitos extraordinários à bem da população. Isso é o Mauro, competência pura. Vote 900 Vote 900 Vote 900 Senador do Ceará 900 Ou 900 Pranto faz o que eu quero é ver Mauro ganhar Minhas amigas, meus amigos. De vez em quando, alguém me pergunta por que eu quero ser senador. E é sobre isso que eu quero conversar hoje com vocês. Eu quero ser o seu senador para ajudar o nosso Ceará para ajudar o nosso Ceará a seguir avançando como avançou nesses oito anos do governador Cid Gomes. Quero ser senador para ajudar o nosso futuro governador Camilo com o dinheiro necessário para continuar o que está bom, melhorar o que precisa e investir ainda mais para seguir avançando. Eu quero ser o seu senador para usar toda a minha experiência para atrair mais empresas e investimentos para o nosso Estado e criar mais empregos e renda para a nossa gente. Eu quero ser senador para apoiar a presidenta Dilma e ampliar os programas sociais que começaram com o ex-presidente Lula e que tanto ajudaram milhões de brasileiros a sair da linha da pobreza. São conquistas do nosso povo que não podem acabar. Por isso, precisamos ter em Brasília senadores aliados da presidenta Dilma para que esses programas continuem e sejam ampliados. É por tudo isso que eu quero ser o seu senador. O senador de todos os cearenses. Muito obrigado e até o próximo programa. 900 ou 900, tanto faz, o que eu quero é ver Mauro ganhar. Mauro Filho, senador do Ceará. O Ceará, com toda certeza, ficou feliz com a volta. A sobra deles era realmente de grande importância. Acabou esse negócio de a gente carregar água, essas coisas. Esse estado hoje é o estado mais respeitado do Brasil. Eu sou o Pedro, tenho 20 anos, então eu gostaria de saber qual era a imagem do Ceará em 86, antes de 86. Olha, no Ceará de 86, nós vivíamos uma crise de identidade muito grande. olhava ao redor e via a imagem do estado como o estado que devia todo mundo e não pagava, o estado com o maior número de analfabetos no Brasil, o estado com o maior índice de mortalidade infantil. E resolvemos enfrentar essa situação participando, como vocês estão fazendo hoje. Eu acho que foi uma das grandes, se não a maior vitória que eu tive nesse primeiro governo, era ver o cearense andar por aí, em qualquer parte dizer eu sou cearense, o cara ia dizer poxa, que bacana, o que vocês estão fazendo lá? Eu ainda muito jovem, mas eu via o galeguinho do Zé Azul, quando ele veio, ele veio para mudar tudo. Naquela época, aí não, aí era tudo difícil, o meio do transporte, água que ninguém tinha em suas casas. Nós fizemos um projeto estratégico, passamos três anos só estudando com especialistas no mundo inteiro, todo o potencial hídrico do estado, aonde se podia acumular água, aonde se podia transferir. Então, eu vejo o Tasso, o Tasso na época, ele era um governo presente em todas as ações que ele fazia no estado. A energia é uma das obras maiores que reapareceu aqui para nós, foi a energia que o Tasso botou, né? Melhorou tudo. A gente dava recursos para um grupo de pessoas que vivessem ou convivessem numa mesma comunidade, desde que eles tivessem um projeto que melhorasse a vida daquela comunidade. Tudo que nós temos hoje no Ceará foi por conta dele. Aeroporto, Castanhão, Pecém. O porto é para dar condições de nós termos aqui um parque industrial realmente evoluído. Quem gosta de cultura não pode esquecer do que o senador Tasso fez pelo Ceará na cultura, né? Basta ver o senador dragão do mar de cultura. Ele abraçou o patatinho do Passaré, que é um ícone da cultura mundial. Tasso foi quem abriu as portas do governo do estado do Ceará para a liderança mesmo. O governo tem que chegar junto. Não adianta você ficar no papel olhando o que está acontecendo por gráfico, na televisão. Você tem que chegar junto e ver o sofrimento do que está acontecendo e ouvir o que eles têm a dizer. O estado sabe ouvir e sabe falar na hora certa. O mais importante para isso é que o senador seja independente. Que ele não tenha medo de governo, não tenha padrinhos que lhe orientem, que tenha outros interesses, não tenha chefe, não tenha naviço. Eu garanto a vocês a minha independência total e compromisso só com o Ceará e com o Cearense. O Brasil sente a perda de Eduardo Campos, um homem que tinha sonhos, ideais e coragem para fazer o Brasil mais justo e solidário. Foi deputado, ministro de Estado, governador de Pernambuco duas vezes, reeleito com 83% dos votos. um líder que reencantou a política no Brasil. Tive a alegria de conhecê-lo, senti sua capacidade de envolver a todos num projeto para unir o Brasil. Conhecer Eduardo Campos me fez renovar a esperança na política e me deu coragem para lutar por um país próspero e sustentável. Eduardo realizou o programa Pacto pela Vida e reduziu a violência em Pernambuco por sete anos seguidos. São realizações como essa que nos enchem de alegria para caminhar junto com o PSB e compartilhar dos ideais de paz e liberdade. Esse programa é dedicado à memória de Eduardo Campos, sua esposa Renata, seus filhos e as vítimas do trágico acidente do dia 13 de agosto. O legado de Eduardo permanece vivo, assim como nossa coragem para inovar e mudar o nosso Ceará. Uma onda de protestos vem sacudindo o país desde junho de 2013. Trabalhadores e jovens que saíram às ruas precisam de uma alternativa nas eleições deste ano. Minha trajetória política começou no movimento estudantil. Ainda muito jovem, participei do Fora Colo e desde então apoio a luta dos trabalhadores. Como professora de pedagogia da UES, sigo lutando pela educação pública e gratuita e contra o machismo que atinge com mais força a mulher trabalhadora. Quatro candidaturas disputam o Senado no Ceará, mas somente uma representa as reivindicações dos trabalhadores e do povo. Nossa candidatura está a serviço dos que vão às ruas mudar o país. Sou mulher, mãe, trabalhadora e socialista. Sou Raquel Dias, a única alternativa de esquerda ao Senado. do povo. Tchau, 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 tchau. Obrigado.